E aí papitos, e aí meus amigos, e aí papitos, estamos aqui com vocês, você sabe que eu tô com essa outra equipe, fiz uma equipe de fraquinhos aqui ó, que eu usei antes, ai sinto falta desses mordes mano, é um raro, um raro, um raro. Pega, 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 pode ser outro pessoal pra fazer isso, eu já tenho esse mord, não, 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 me desculpa, pode pegar amiguinho, pode pegar amiguinho, oh mano, eu ia pegar, porra, já tô com, ah, eu acho que você lembra do Flaple Depples, olha lá, Eu acho que eu estava agora com o Wakaik, Wakaik, eu vou pôr o Flap, um, bops, tá muito egoísta, não dá, não dá, não dá. Primeiro, o Heitor vai fazer a tua troca, a troca dele, faz a sua troca, Heitor, faz a sua troca. Pera, 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 deixa eu ver aqui. Fala um é pro nosso, para um dos seus escritinhos. Oi, aí, Panko, oi, seus Panko, eu falei errado. Não, é pra falar, molequinhos, molequinhos. Oi, seus molequinhos do Pilogo. Ei, e aí, seus, fala de leito, fala de leito. Aí, galerinha. É, isso daí, o Heitor já estava brincando. Vamos lá, faz a sua troca, já vou estar lá na troca, dando um personagem especial para você, para ele. Aumento do, DJ. Eu estou fazendo a minha troca aqui. Faz a troca de qualquer um e escolhe sua oferta, você já tirou um morte que você não gostou. Ó, você já está com morte? Pronto, pode importar e confirmar. Confirmar. Nossa, aqui, ó, meu irmão está aqui. Não pode chover? Não, não pode. Não pode ver de não, já era. Pediu que eu assistir esse vídeo, ele vai ver o que eu ia dar para ele. Eu já sei o que eu vou dar, ele vai gostar muito. Heitor, você gosta de... Você gosta de cobra? Não. Tá bom. Sei. Você gosta do Bob Esponja? Gosto. Tá bom, então eu vou te dar um personagem especial do Bob Esponja. Perdão, esse daqui. Feito pedra, nível 20, lendário, 81 de vida e nível 20. Pronto, já te dei o carinha aqui. E quem é esse? É um... É um mar de lula. Você gostou? Aperta... Tá doido? Não, 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 não. Você não apertou, acerta. Aceita. Você... Aperta aqui de você não gostou ou... O que ele achou? Ele gostou, que legal. Cadê ele? Não apareceu aqui. Está lá na sua creche. Cresce. Ganhamos... A mão de oca. Oh, ninguém pediu para lutar. Eu nem pedi para lutar com ele. Quem mandou? Você vai lutar com... Com o Gigobel? Você vai lutar? Ou você vai capturar? Eu estou com esse... Eu não posso capturar nenhum. Mas estou com... Você está com... Você tem manipulador? Ah, me desculpa. Tá bom, eu vou lutar com esse cara primeiro. Eu não vou te pegar, seu cara de manipulador. Deixa eu lutar com esse cara. Pé. Deixa eu ver esse botão. Uh, eu já estou usando o meu golpe de cara. Morre. Viu, agora vai ser difícil. Para um pouquinho. Estou lutando com o cara. Estou querendo perder. Estou querendo perder para quê? Porque eu estou com um fraco para que luta. Deixa para lá, deixa para lá. Deixa para o povo aqui. Aí a gente luta. Só o povo que engana alguém. Eu vou por... Hitor, mas antes de a gente lutar, deixa eu mudar o morde aqui. Deixa eu ver se eu... Espera um pouco. Eu vou tirar o morde para o doído para o Conde Morde. Eu vou... Eu já vou fazer a minha equipe. Tio, o povo. Espera um minuto, Hitor. Um minutinho. Eu vou por... Eu vou só mudar o... Você não mudou o Conde Morde, sabe? Aham. Mas ele está no... Ele é muito forte. Eu estou com uma... Ah, eu perdi o Morde Morde que um amiguinho meu queria. Agora ele está bravo comigo. Agora eu tirei a amizade. Ele era o meu melhor amigo. Ele me deu um morde legal que é o Conde Morde. Ah, meu. Ele me deu o Conde Morde. Olha que legal. Hitor, espalha um pouquinho. Aperta em... Deixa eu não ler primeiro. Deixa eu não ler primeiro aqui. Deixa eu não ler primeiro aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, isso vai ser o segundo. Isso vai ser o terceiro e o outro vai ser o quarto. Entendi. Parece uma coleção de níveis mais fortes. Então, o que eu estou fazendo? Tem mortes e derrotas. Mas eu faço mais um pouco. Tá, mas antes de você ganhar mais furgos, tem que me derrotar. Espera um pouquinho. Ah, eu vou. Mas antes, eu preciso curar meus mortes, preparar. Estou com o Conde Morde. Que é o morde que eu ganhei do meu amigo. Eu não estou lutando. Eu não posso me cair ainda. O Mestre está lutando com o morde que eu estava com ele. Eu tenho esse morde, ó. Ele é Shine. Tem um dele, é o Shine. Eu não estou ganhando agora. O Hector vai pegar aqui. Olha o cara. Pediu? Eu não pedi. Você que me deu. Só que eu morde. Tenta capturar já ele. Não, eu não bati nada. Tenta com... É um morde-elfo. É um morde do Natal. Olha, morde-elfo. Você é muito forte. O mais forte para você é o morde-lula agora. Um de zero, um morde-lula. Não é não, o morde-lula não é forte. Tá bom. Eu já estou com a minha equipe. Me espera, Lucas. O Hector está com quatro ou cinco? Você está com quatro. Eu vou me colar aqui, Pimenta. Ele vai tentar pegar o morde. E antes, deixa eu criar uns índices aqui. Uns índices. Outros índices. Um índices. Um índices para eu pegar o manipulador. Não, dá para fazer o manipulador. Vamos fazer outro índice. Enquanto o Hector pega seu mordinho. Seu mordinho. Eu preciso de boa, só preciso... Ele conseguiu um morde. Um morde bem legal. Vamos lutar, maninho. Mas antes, cura seus mordes. Cura seus mordes. Um, dois, três, quatro, seis. Eu estou com cinco também. Lucas, é para pegar cinco ou seis? No máximo são cinco mordes. Vamos lutar, maninho. Será que eu posso pegar mais personagens? Eu tenho dois mil ataques. Está sacanagem. Está pegando morde selvagem. Eu? É, eu estou. Está pegando selvagens legais. Ah, eu posso dar uma cópia. Mas antes, eu vou ficar andando por aí. Igual o Kulili. Ele está com cinco mordes. Eu estou com cinco também. Deixa eu ver quem vai vencer. Me espera, Lucas. Deixa eu ver os números do meu clube. Kondi Mordi, dezoito. Mordi Filhinho do Papai Nível Sete. Mordi Baby Boy. Então, a dia você misturasse esse daqui, ia virar o Mordi Botoqueiro. Ele está misturando a você. Mas eu só estou com um de evolução. Falta mais três. Nível sete. Ah, porque o melhor era ele que eu quero. Eu quero mais para dezoito. Mordi Roxão. Nível seis. Mordi Fantasma. Nível seis também. Pronto. O Mordi Lula é nível dez. Deu. Eu ganhei um... Deu. Um Mord... O Mordi Pelado que não quer mostrar o seu pinto. Isso é verdade. Vamos lutar? Vamos. Mas antes, cura... Eu só estou curando seus personagens. Só cura. Só cura. Mas, senhor. Você já pegou o Mordi Prisioneiro para você me dar amanhã? Eu quero esse Mordi Prisioneiro. Mas eu não tenho. Eu tenho, mas eu quero evoluir para eu ver. Tá, eu tiro amanhã. E aí, o... Ali mostra como fica. Tá bom. Vamos lutar. Let's go. Vamos lutar? Vamos lutar? Você é a minha primeira. Vamos lutar. Brisa, por que você matou o Curirinho? O Curirinho se você matou a Brisa? Vamos lutar. Mas ainda... Os pano pro óculos, Thor. Por quê? Você me chamou? Pronto. Ah, alguém está me chamando para a luta. Sou eu. Então, você... Você já está para a luta. Tá, escolhe seu ataque para lutar. Eu vou pegar o meu motoqueiro. Eu estou... Eu não tenho muito tempo. Eu já estou com o meu cão de morde. Ai, não. Eita, nossa. Eu achei... Eu esqueci de mudar. Você vai colocar para qual? Não posso te mostrar. Eu vou colocar para o Mordiroxão. Estou te combinando. Pronto. A gente já está aqui. Oi. Oi. Estamos com os Mordiroxões. Gente, como estão achando... Quem vem, Zéusba? Tá. Não vai demorar muito tempo. Falta mais quatro... Falta mais três minutos. Ai, não tem muito tempo. Bingo. Vou lutar com o mesmo. Vou lutar com o mesmo. Socorro. Eu estou nervoso. É um nervoso mesmo? Mas eu vou colocar o Bidiboy. Emojinho de... Oi. Oi, amigo. Oi, meu amigo. Deixa eu só me curar aqui. Deixa eu... Eu já me curhei, curhei. Nossa. A gente é um... Mas você já te curou bem, mano. Vamos lá. Peda, conta, peda. Peda, conta, peda. Peda, conta, peda. Ai, bate da peda, peda, bate da peda, peda, peda. Você batou em mim primeiro porque eu sou... Eu não sei como você já conseguiu evoluir. Eu acho que vocês joguíam na caixinha. Não, Zed. Ele está arotando, arotando. Eu vou usar o Onxy, bicha. Eu não te matei nem um pouco. Você vai me matar mais, gente. Você já parece que está no mundo da lua. Ai, vou... Acabei de ser derrotado. Coloca o Otay. Eu vou colocar o filhinho do papai. Vocês, de você estivar com o maior de lula, coloca o com de maior... Nossa, o Onxy, ele é Shire, chinês. Chinete. Ah, meu chinês, querido, papai, pedi, 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 pedi. Eu estou rindo. Gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu já estou terminando a luta. E deixa eu ver se eu vou conseguir destruir. Bingo. Eu só tenho um gol. Pronto, a gente vai fazer o último final. Ih, gente, não esquece de escrever. Ai, eu fui simplesmente e eu vou morrer. Eu vou colocar um... Ixi, olha. Errou o ataque, mano. Errou o ataque. É sempre. Você me deu um errato, né? É, na próxima eu vou te dar um de nível 10. Não, 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 não. Ah! Oh, gente, inscreve no meu canal. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho. E se nada a sua cala. Ele só está ficando esses memes aí. E, oh, gente... Eu já estou... Fala um tchau para os nossos amiguinhos. Amiguinhos. Que já estamos... Cadê? No final. Tchau, amiguinhos. Tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Obrigado.